DJ Rio do Marley, Rio do Marley E aí galera, bora se chegar pra cá, viu? A gente tá apenas começando, negão Bora balançar, menino! Em nome de DJ Paulo Vítor, gravando tudo ao vivo, hein? Bora sim, bora menino! Tá com pau, negão! Ao vivo! Bora chegar pra cá, bora chegar pra cá, negão! E a festa já começou, então chega pra cá E liga aí, menina, que você vai se amarrar Prepare o bumbum, comece a mexer E essa é a nova dança que eu fiz para você A festa começou, então chega pra cá E liga aí, menina, que você vai se amarrar Prepare o bumbum, comece a mexer E essa é a nova dança que eu fiz para você E vem pra cá, comigo balançar A noite inteira, vem dançando sem parar E vem pra cá, comigo é mexer A nova dança que eu fiz para você E vem pra cá, comigo balançar A noite inteira, vem dançando sem parar E vem pra cá, comigo é mexer A nova dança que eu fiz para você E a festa começou, então chega pra cá E liga aí, menina, que você vai se amarrar Prepare o bumbum, comece a mexer E essa é a nova dança que eu fiz para você E a festa já começou, então chega pra cá E liga aí, menina, que você vai se amarrar Prepare o bumbum, comece a mexer E essa é a nova dança que eu fiz para você E vem pra cá, comigo balançar A noite inteira, vem dançando sem parar E vem pra cá, comigo é mexer A nova dança que eu fiz para você E vem pra cá, comigo balançar A noite inteira, vem dançando sem parar E vem pra cá, comigo é mexer E essa é a dança que eu fiz para você Bora balançar Que que é isso? Tacupão Bora Santa Rita, bora Santa Rita Mais um Envy Tá com pau O alozão, meu tio, que é o Maradona Dona Lucinha, Júnior, Júlia e Ritinha Boa de abraço A todos vocês, boa de abraço Tá ficando bom demais, gente Ela vai descer nem revolando e vai Menina gostosa Garcinha de goza E descer sensual Eu quero não é você Menina gostosa E garcinha de goza Descer sensual Eu quero não é você Ela vai descendo e volando e vai Ela vai descendo e volando e vai Ela vai descendo e volando e vai Menina gostosa, gatinha de gozada e da fia sensual Eu não é você, menina gostosa, gatinha de gozada e da fia sensual Galeta da Santa Rita, vai! Ela vai descendo e volando e vai Ela vai descendo e volando e vai Ela vai assinando e revelando e vai Eita! O patrão Ismael, rapaz! E o cara é show de bola do lazer! Eu te amo! E o cara é show de bola, tá? E aí eu te amo! E aí eu te amo! Tchau! E aí eu te amo! E aí eu te amo! Se eu aconteceu com você e eu te amo! Isso que eu te amo! E me diz o que faço pra ficar com você também sempre do meu lado E agora tente entender, veja o meu padrão Ivanildo E vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar E vem que o papai quer chamar Vem que o papai quer chamar E vem que o papai quer chamar Rolação pra cara de brejo, meus parentes forte abraço E me diz, e o que faço pra ficar com você, também sempre do meu lado E agora, tem que entender, deixa nem me refazer E me diz, e o que faço pra ficar com você, também sempre do meu lado E agora, tem que entender, deixa nem me refazer E me diz, e o que faço pra ficar com você, também sempre do meu lado Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer chamar 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 E aí, amor, quase pão E aí, amor, quase pão E aí, amor, quase pão Tá bom demais, tá bom demais Para o batalho de Assis, rapaz com o Pexão de Brejo Para a sucessão no ovo da pedra, né, cara, vai Lógico, garoto, cerveja, quiche, garoto, cerveja Para, meu parceiro, Felipe, negão, para, coxir O caba tá louco pra cerveja Hoje eu tô me beirado, vou cair na zoeira Bebe, dança bom e vai ar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Alô, menina linda, vem comigo, foda Hoje eu tô me beirado, vou cair na zoeira Bebe, dança bom e vai ar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Alô, menina linda, vem comigo, foda Ei, DJ, deixa o sol tocar E hoje eu vou beber até a cerveja acabar Ei, DJ, aumenta o som aí E hoje eu vou beber a noite inteira Eu vou curtir, DJ Hoje eu tô me beirado, vou cair na zoeira Bebe, dança bom e vai ar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Alô, menina linda, vem comigo, foda Hoje eu tô me beirado, vou cair na zoeira Bebe, dança bom e vai ar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Alô, menina linda, vem comigo, foda Ei, DJ, deixa o sol tocar E hoje eu vou beber até a cerveja acabar Ei, DJ, aumenta o som aí E hoje eu vou beber a noite inteira, eu vou curtir Ei, DJ, deixa o sol tocar E hoje eu vou beber até a cerveja acabar Ei, DJ, aumenta o som aí E hoje eu vou beber a noite inteira, eu vou curtir, DJ Os caras tudo a pegar lá, vivaz, o legal Que, que é isso? Bair um padrão branco, tá com nóis Gradação, Miguel, show de bola Vem esse balanço que é bom Que eu vou dançar com você Esse teu corpo me faz enlirar Quero dançar consigo e até o sol raiar Vem esse balanço que é bom Que eu vou dançar com você Esse teu corpo me faz enlirar Quero dançar consigo e até o sol raiar E o som que toca no seu coração Venha comigo pra dançar o borrão Tira o pé do sol Eu quero um love com você Quero um love com você Olha que eu quero um love com você Quero um love com você Bora Daiane, bora Daiane Um abração pro nosso patrocinador Marcos Caveleireiro E tem Paulo Vido gravando tudo ao vivo E vem esse balanço que é bom Que eu vou dançar com você Esse teu corpo me faz enlirar Quero dançar consigo e até o sol raiar Vem esse balanço que é bom Que eu vou dançar com você Esse teu corpo me faz enlirar Quero dançar consigo e até o sol raiar E toca no seu coração Venha comigo pra dançar o borrão Eu quero um love com você Eu love com você Eu love com você Para Paulo Vitor, Paulo Vitor Eu quero um love com você Eu love com você Eu quero um love com você Eu love com você Você abraço para minha irmã Anselinha e Souza Cezana e Sobrancelha Melhor de Brejo Bora Lênin Caveleireira Bora José da Lux Móveis Foca abraço E te chamar que se no pé Eu tenho medo dessa mulher E calenta e sem zoar E goleiro para o pau E te chamar de gente no pé Eu tenho medo dessa mulher E calenta e sem zoar Fé já já Fé Oh, 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 oh Sou louco de amor Oh, oh, oh Bora dançar Foca abraço Oh, oh, oh Louco de amor Oh, oh, oh Só me chama Fé, fé Oh, oh, oh Sou louco de amor Oh, oh, oh Só me chama que eu vou Vem falar comigo, meu amor 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 Vai, 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 vai Vem Agora eu vou dar certo É no dia 4 de janeiro Vou guardar o carrapato de dentro Nova geração E agora eu vou dar Agora tá certo, tá certo agora Eita Há pelo amig ware E dessa amaguingia no pé Eu tenho medo dessa mulher E calenta e sensual E quando ela eu farei o pau E dessa amaguingia no pé Eu tenho medo dessa mulher E calenta e sensual O nome dele é Farnido aí, ó Vem falar comigo, meu amor Vem falar comigo, meu amor Vem falar comigo Cadê a gata, vou cadê a gata? Vem falar comigo, meu amor Essa minha dor Vem falar comigo, meu amor Vai, vai, vai Liberador Nael e Ficela Lopes do Mefins, forte abraço Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Esse rio Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 E aí